Os automobilistas têm uma ideia de respirar a rotonda. Está quase o mesmo conceito de turbo-rotonda. Os automobilistas não se acostumam com a turbo-rotonda. Normalmente, isso aqui deve ser um tigma grande. Químicamente, com um tigma grande, significa que está raiado com três caminhos que está chegando a rotonda. Turbo-rotonda está em dois. Aqui, você vai chegar com três caminhos. Uma parte da secção só tem dois caminhos que está chegando a rotonda. Raiado com o mapa, como é que está aqui, é a pinta com um automobilista. Tinha cor, raiado com a rotonda. Se você quiser, é a linha Oranho, que está vindo fora de São Nicolás, com a direção de Kumaná. É a caminhos que está vindo para a direção de Kumaná. É a caminhos que está vindo fora de São Nicolás, com a praia de Kumaná. É a linha Oranho, que está vindo para a direção de Kumaná. Então, com um lado para ir direção e seguir na turma. É a caminhos que está indo para a direção de Kumaná. E caminhos que estão indo para a direção de Kumaná. E assim, eu vou ficar em São Nicolás. Porque na área de Kumaná tinha um lado mais rápido. Então, eles iriam na área de Kumaná. Então, eles subiram na área de Kumaná e eles iriam parte para a direção. E aí, eles decidiram na praia ou no pé. Agora, quando você está em uma rotonda, você pode marcar uma rotonda, então, uma vez que você tem um ring destinado a uma aquis, você não pode cruzar de um ring para outro ring. Isso significa também que você tem uma linha de marcar uma rotonda. Se você está em uma rotonda e você está em uma rotonda, você tem duas linhas para marcar uma bande de lombos de cachorro, uma parte para dentro e uma parte para fora. Uma vez que você está em uma rotonda, você está em uma linha e a parte para dentro está estreita e não tem quebrar de novo. Isso significa que você não está em uma linha de tráfego, você não pode cruzar de uma linha para ir em outra linha. Para evitar que você tenha um acidente de uma rotonda. Se você não respeita, você tem uma prova de cruzar de uma rotonda, ela vai envolver de um acidente e, naturalmente, ela vai perder e, provavelmente, ela vai em uma rotonda, porque ela viola a lei de tráfego para não cruzar de uma linha para ir em outra linha. E, por exemplo, ela vai ter uma rotonda para ir em outra linha para ir em outra linha. E, por exemplo, ela vai ter uma rotonda para ir em outra linha para ir em outra linha para ir em outra linha. inks em outra linha para ir na cidade para ir em outra linha para ir em outra linha para ir em outra linha intele productions.